Senhor, vamos te ver no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfiando minha cabeça, esquentando meu coração Senhor, eu sinto o olho e sinto ser juntados a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e sorrimento E sem nenhuma tripulação, eu me esquecer de ti E na minha cerebra escondar Jesus, com te dizer que eu já tenho Jesus, o brilho da minha Jesus, com te dizer que eu já tenho Jesus, com te dizer que eu já tenho Muitas vezes, em meu caso, meu Senhor Triste a batida, uma decisão de amor Mas depois eu vou Tua paz é meu coração E eu sinto o céu dentro de mim Jesus, com te dizer que eu já tenho 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 Seguindo o céu, o seu fim, e uma luz a me atingir. Esfriando minha cabeça, me ensinando o meu coração. Senhor, por essas ilumores, se juntar, passar, todo o meu bem. Quero te louvar, alegria e sofrimento. Seguindo a vibração, eu me excedi, ilumino minhas regras com a luz. Jesus, vou te dizer, pode me chamar comigo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, o rosto divino, o homem, Jesus, o rosto do ano de Deus. Chego muitas vezes, em tua causa, meu Senhor. Triste a partir do preço, santo de amor. Mas depois é como não. O abraço é meu coração. E eu sinto o céu dentro de mim. Jesus, o rosto do céu dentro de mim. Quando a perda de estar Eu tinha de me derretir Mas agora eu vou ter O amor é sempre a mim Jesus Onde tem que ser Onde é o Senhor do reino Jesus O filho da minha Jesus Jesus Onde tem que ser Jesus Onde tem que ser Me contar O Senhor me abraçar E que havia uma chance De eu poder Enxergar E disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar Pra ser O paralítico O andar Jesus Onde tem que ser Jesus Onde tem que ser 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 Obrigado.